Música Omissão do poder público, vulnerabilidade social e o convívio com o tráfico de drogas. Esses são alguns dos problemas enfrentados por quem mora no bairro da Redinha, zona norte de Natal. Mas um trabalho que leva a arte e esperança tem qualificado jovens e dado novas oportunidades através do grafite. Aqui todo mundo faz parte do coletivo 08 que existe há três anos. Todos os meninos são aqui do bairro da Redinha. A gente vai bater um papo com eles agora para saber como é que foi que o grafite começou na vida deles. O Felipe está aqui do meu lado. Quanto tempo que você está nessa arte, Felipe? Faz uns oito anos que eu ingressei na cultura hip-hop através do grafite. Conheci dentro da sala de aula, na escola. Vi aquela movimentação falando que ia ter uma aula de desenho. Eu me interessei por eu já praticar desde a infância e foi quando eu comecei a gostar. Com um meio de interesse, até mesmo um meio de sobrevivência. Porque o tempo que eu estava nessa época, estava havendo muitos conflitos. E eu fazia parte dessas ondas de guerra que aconteciam nas escolas. Desenvolvendo como supostas gangues. E salvou geral o meu mundo, posso dizer assim. Então fez muita diferença para você aprender uma arte, um trabalho. Isso você tem hoje na sua vida como um trabalho ou como um hobby? Como é que funciona o grafite na sua vida? Tenho isso como uma vida, né? Para mim eu não pretendo parar tão cedo. Quero levar adiante, passar para os meus filhos e ver no que vai dar, né? Então foi bem importante a visita do Carcará na escola e você ter esse contato e descobrir o grafite. Muito, muito importante. Eu agradeço até por esse momento ter acontecido. Mas é coisa de Deus, né? Nada por acaso. E hoje você conversa com as pessoas? Você também tenta passar a arte do grafite para frente? Não sei se nas escolas, mas de alguma maneira? Já sim, já cheguei a dar aula também. Já cheguei a dar aula na escola. E tenho uma turma aqui no projeto onde ofereço as aulas de grafite também. Como é que começou o grafite na vida de vocês aqui com o Lucas primeiro? Começou há cinco anos atrás, conhecendo o F Black, que me apresentou o Miguel. E desde aí a gente começou a andar junto, a fazer os grafites. Foi difícil? Um pouco, no início sim. Mas depois a gente vai desenrolando, vai aprendendo os macetes da vida também, né? E a gente vai construindo essas nossas artes. O que você gosta de deixar na parede? Qual é a tua marca? Cada grafiteiro tem o seu estilo diferente. O meu, eu tentei me especializar na letra, entendeu? Outros em personagem e tal, tipo o F Black, o Carcará. Cada um com o seu estilo. E você se vê fazendo outra coisa, Lucas, hoje? Rapaz, sinceramente não. Isso aí é uma coisa que eu vou levar para a minha vida toda, tá ligado? Deixa eu entrar aqui para conversar agora com o Vitor. Vitor, e você? Você é o mais novo aqui do pessoal, né? Tem 18 anos. Com grafite foi o mais novo. E com grafite também é o mais novo? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Faz cinco anos que eu entrei na aula de grafite por meu primo e o marido da minha tia, que também desenha faz muito tempo. Aí eu conheci o Miguel Carcará. E o grafite veio para mudar a minha vida, assim... Eu nasci para desenhar, assim, eu acho, né? Porque grafite é tudo para mim. Que espaço da sua vida o grafite ocupa? Se você não estivesse aqui ou fazendo, enfim, o seu trabalho de grafite, o que você estaria fazendo? Eu estaria fazendo, assim, pelo que o mundo mostra hoje, eu estaria fazendo alguma coisa errada. Aí, sorte que o grafite veio na minha vida e consegui fazer uns desenhos aí, conhecer outra galera nova. É, o que eu gosto de fazer é o que eu vou continuar fazendo para a minha vida toda. Quando a gente conversa com eles, a gente percebe que, além de talento, o grafite significa muito na vida deles. Mas a gente tem ainda uma cereja do bolo, como eu estava falando aqui para ela, a Winnie, que trabalha também com grafite. E para a gente é uma surpresa, porque a gente não vê muitas mulheres no grafite, não é isso? Para você, como é que é participar, fazer, ter o grafite como um trabalho hoje na sua vida? Para mim é um orgulho, porque, como já disseram aqui no grafite, não é muito comum a presença das meninas. E, quando eu comecei nas aulas, como todo mundo, eu percebi isso. E, tipo, eu tenho como orgulho participar, eu tento influenciar minhas colegas, sabe? De participar do grafite, conhecer melhor arte de rua, arte urbana. E eu já sofri, ainda sofro preconceitos com isso, mas, como nada na vida é fácil, eu sigo em frente. E quais são as tuas características no grafite? O que você gosta de pintar? Eu tenho um personagem, eu desenho Pinaps Gordinhas. Que, tipo, como eu estou no grafite, lutando contra o preconceito, que não tem muitas meninas no ramo, eu decidi, tipo, inventar uma característica, tipo, para quebrar o tabu. Esse lance de mulheres magras, altas, loiras. Então, eu faço personagens diferenciadas, um Pinaps Gordinhas, que eu tenho como minha marca. E já teve algum trabalho, assim, que te marcou, que você lembra de ter feito, tem orgulho de ter feito, participado, enfim, da produção? Todos. Sim, porque eu me sinto muito bem com o que eu faço. Então, não tem um trabalho exclusivo que eu tenha gostado mais ou outro que eu tenha gostado menos. Para mim, eu amo tudo que eu faço nas paredes. Não importa o lugar, o momento, com quem. Mas o grafite ajuda todos esses jovens a ultrapassar barreiras muito maiores do que essas. Responsável por muitos jovens aqui da Redinha, inclusive de Natal, aprenderem o grafite, gostarem desse trabalho, dessa arte. É o Viguel Carcará, que está aqui com a gente. E ele vai dizer para a gente como foi que o Coletivo 08 começou, por que que ele começou. É assim, o Coletivo 08 começou diante de algumas atividades que eu já fazia aqui, educativas, na Redinha, em algumas escolas. E com o tempo, a gente teve a necessidade de criar o nosso próprio projeto e criamos o Movimento Cultural Nossos Valores. Dentro do Movimento Cultural Nossos Valores, surgiu o Coletivo 08 de grafite, que é formado só por pessoas daqui da Redinha. No caso, meus ex-alunos, que agora passaram a ser protagonistas da sua própria história, que integram esse grupo comigo e estão seguindo adiante o trabalho que foi ensinado. Não a arte só pela arte, ensina a arte como agente multiplicador nessa sociedade que vivemos. Agora, Miguel, a gente sabe que viver do grafite não é fácil, né? De que maneira que o Coletivo ajuda tanto a expressar como a fazer com que o trabalho de vocês flua e aconteça? Assim, a gente tem um propósito sempre de estar tentando mostrar nosso trabalho, né? Com muita dificuldade, mesmo assim, a gente se reúne e organiza algumas coisas referentes ao grafite. Já praticamos algumas ações aqui dentro da comunidade e dentro disso apareceram algumas oportunidades. Por exemplo, algumas empresas, alguns trabalhos prestados, no qual o Coletivo 08 se envolveu e garantindo também uma sustentabilidade não só para mim, como para eles. Recentemente, agora, inclusive, tivemos o painel do Câmara Cascudo, no qual o Coletivo 08 foi lá e integrou, juntamente com o artista Azol, de São Paulo, que estava aqui e pintaram lá o muro do Instituto. E isso foi uma ação muito gratificante, né? Não só pela participação deles, mas pelo nível profissional que eles também adquiriram e foi comprovado nessa execução aí. Então, é assim que a gente observa e se sente feliz, né? Vendo esse resultado. Pelos que estão aqui, que a gente estava conversando, vieram das escolas, do seu trabalho com as escolas, não é isso? Como é que funciona essa ida até as escolas? Como é que você escolhe? Há quanto tempo você faz isso? Assim, além de grafiteiro, hoje eu também sou pedagogo, né? E, na verdade, me formei pedagogo recentemente agora, por conta dessa própria necessidade, né? De estar em sala de aula. Há alguns anos atrás eu descobri o espaço da sala de aula, há 10 anos atrás, e, como todo professor, me apaixonei, né? Segundo Paulo Freire, se nasce professor, né? Não se forma. Então, me apaixonei pela sala de aula e a comunicação que a sala de aula me oferecia. E, além do grafite, a gente também aprende outras coisas, né? A questão da cidadania mesmo, no diálogo, através da oralidade ou de algumas práticas escritas, né? Porque muita gente, às vezes, assacia o desenho só a um entretenimento, mas não é, né? O desenho, ele ajuda você em várias perspectivas da sua vida, na concentração, na determinação, na busca pelo melhor, né? E ultrapassar os seus limites. Então, a arte, ela faz isso, provoca, e eu, como professor, resolvi provocar também. A gente sabe que o grafite é uma forma de arte, né? Cada vez mais a gente consegue enxergar isso. E a gente vê que os jovens, né? Os adolescentes, principalmente, eles têm uma identidade muito grande. Eles se identificam muito com essa forma de arte, né? Como é que você vê isso e por que você acha que o grafite desperta neles tudo isso? O grafite, ele fala da rua, ele vem da rua, né? Sua maior tela é a rua e sempre será a rua. Então, isso provoca essa identificação nas pessoas, porque as pessoas gostam do cotidiano da rua. As ruas, elas oferecem muitas leituras a gente diariamente. A partir do momento que a gente está em movimento, a gente já começa a ter essas leituras. Então, eu acho que essa linguagem atual, né? Sempre atualizada, é que provoca essa reação da inserção das pessoas no grafite. Porque é um espaço onde você pode se manifestar de diversas formas, sem ser preconceituado por quem o faz, entendeu? Geralmente, o preconceito vem de fora, né? São ideias sem conceitos, assim, que falam a respeito. Mas o grafite, ele faz isso. Então, eu acho que essa atualidade do grafite é que faz com que os jovens se insiram e sigam carreira nessa arte, que além de transformar a vida das pessoas, tirou muita gente do anonimato hoje no Brasil inteiro, levando o Brasil a um topo dos melhores do mundo no grafite também. Então, essa autonomia que provocou nas pessoas, eu acho que é o que gera também, né? Você vê o menino da favela expondo numa galeria de arte, e isso aí é fantástico. Não tem preço, não. Tem valor. Define o grafite pra gente. A minha vida, porque sem o grafite eu não sei o que eu terei que fazer nesse momento. Como que quem tá assistindo pode, enfim, dar apoio pra esse projeto? Do que que vocês precisam aqui? Fala onde que fica o espaço de vocês, um telefone pra contato pras pessoas buscarem, que forma pode apoiar? É assim, o projeto Nossos Valores, o movimento cultural funciona de forma independente. A gente necessita bastante de manter o espaço, a casa é alugada, no qual a gente se reveza mensalmente aqui pra manter o aluguel. E, assim, se alguém se interessar, né? Fica aqui na Rua do Cruzeiro, Redinha Velha, de frente à Praça do Cruzeiro, não tem errada. A gente tem uma página no Facebook chamada Movimento Cultural Nossos Valores. E também tem o meu perfil, Miguel Carcará, no Facebook. Se alguém quiser entrar em contato, inbox, algum tipo de ajuda, a gente aceita também propostas de atividades. Não é só questão financeira, né? A gente tá aqui aberto a dialogar com outros tipos de arte, oferecer pra comunidade. Aqui todo mundo é voluntário e a gente sempre tá nessa, né? Captando outras formas de expressão pra dialogar com a comunidade. Se alguém quiser entrar em contato, também tem um telefone, né? 988-32-2660, que é o meu telefone, Miguel Carcará. E a gente tá aqui, de braços abertos. Não tem limite de idade, não tem limite de cor, de raça, de gênero, de nada. O projeto é aberto a toda a comunidade que quiser participar. É isso aí, gente. Não deixa de dar uma olhada nesse trabalho, não, que ele é muito bacana. A gente gostou muito de vir até aqui. Espero que vocês tenham gostado também dessa reportagem. Com imagens de Washington Diego e apoio técnico de Hudson Costa, Bessy Cavalcante, por Felicidade Urgente.